E aí beleza galera, mais um vídeo novo no canal, esse vídeo vai ser sobre uma teoria dos quadros do quarto do Luiz Chaingang em 1970 e seus significados, esse primeiro quadro a gente pode ver a atriz de cinema Marilyn Monroe uma atriz que fazia vários filmes na época, porque o Luiz tem um quadro de uma atriz que se matou por causa de depressão em um quadro Bem Tristina, esse segundo quadro a gente pode ver esse cara do quadro, é o cantor de hip hop Geazy, Geazy faz muitas músicas sobre mulheres bebidas drogas e relacionamentos com mulheres o que esse quadro quer dizer, porque Luiz teria um quadro de hip hop, esse outro quadro a gente pode ver três mulheres muito bonitas quem serão elas alguém importante, nunca saberemos agora, fica a pergunta no ar, a gente pode ver agora essas Espadas da mitologia grega romana da escola de Atenas Bem bonitos as espadas, porque Luiz teria espadas da escola de Atenas, nunca saberemos agora, fica a pergunta no ar esse vídeo vai ficando por aqui galera, um abraço, fui